Hello everyone! Today's song is Seven Rings by Ariana Grande. Ariana Grande, né? Porque nós falamos português aqui também com sotaque de brasileiro. Seven Rings significa sete anéis. Essa música fala bastante sobre ostentação. Let's listen. Café da manhã na Tiffany, ou querida, sou rica, tá entendendo? And bottles of bubbles e garrafas de espumante. Bubbles é bolhas, né? Mas nesse caso, tipo, é uma analogia pra garrafas de espumante. Girls with tattoos, garotas com tatuagens, who like getting in trouble. Que gostam de entrar em problemas, de causar problemas, entendeu? O que é causar? É isso que ela quis dizer. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Lashes and diamonds, lashes, que é cílios, diamonds, diamantes. ATM machines é caixa eletrônico. Buy myself all of my favorite things. Eu compro pra mim todas as minhas coisas favoritas, tá entendendo? Been through some bad shit. Eu passei por uns maus bocados, digamos assim. Vocês sabem o que é shit, né? Não vou traduzir assim tão literalmente aqui. Eu deveria ser uma pessoa muito triste, assim, né? Outro palavrão aqui que eu acho que eu não vou traduzir, que vocês sabem. Quem imaginaria que tudo isso de ruim me transformaria numa pessoa tão feroz? Numa savage, numa selvagem. No sentido bom da coisa, entendeu? Rather be tied up with cuffs and not strings. Prefiro estar presa por algemas, que é cuffs and not strings. É uma analogia que ela quis dizer, tipo, ah, não quero estar presa a condições. Prefiro estar presa por algemas, então. Entendeu? Não me limite. Write my own checks like I write what I sing. Eu escrevo os meus checks assim como eu escrevo o que eu canto. Meu pescoço está brilhando. Brilhando com o quê? Com diamante, provavelmente, né? Make big deposit, faço grandes depósitos. My gloss is popping. Tipo, meu gloss está se destacando, está popping. You like my hair? Você gosta do meu cabelo? Gee, thanks. Nossa, obrigada. Just bought it. Acabei de comprar. I see it, I like it, I want it, I got it. Todo mundo. I see it, I like it, I want it, I got it. Todo mundo quer falar isso um dia, né? Eu vejo, eu gosto, eu quero, eu compro. Pronto. Fácil. I want it, I got it. I want it, I got it. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. Wearing a ring, but I ain't gonna be no missus. Eu estou usando um anel. Aí vem o nome da música, provável. But I ain't gonna be. Significa eu não vou ser. Ain't aqui é aquela gíria que significa o não, né? Ele substitui todas as partículas negativas, tipo don't, isn't, aren't, né? I'm not. Aqui o certo seria, but I'm not going to be, ok? Mas daí, abreviado, música abrevia demais, gente. Então, aqui a gente está aprendendo o inglês mais, assim, cool, mais descolado, sabe? Vocês têm que ter noção disso. Então, o que ela quis dizer aqui? Eu não vou ser esposa de ninguém, porque missus é quando você casa. O seu título de miss vira missus. Bom, primeiramente, a palavra bitch em inglês, ela é muito mais usada e mais, assim, de boa do que você falar aquele palavrão com um P em português, né? Tipo, em português soa muito mais agressivo, tá? E o que ela quis dizer aqui? Bot matching diamonds. Eu comprei anéis de diamantes iguais aos meus para minhas manas, para as minhas irmãs, para as minhas amigas. I'd rather spoil all my friends with my riches. Eu prefiro mimar todos os meus amigos com a minha fortuna. Spoil é mimar. I think retail therapy is my new addiction. Ela come bastante palavra aí, tá? Vocês podem ver aqui pela legenda. Eu acho que a terapia do consumo é o meu novo vício. Whoever said money can't solve your problems. Quem disse que dinheiro não resolve problemas must not have had enough money to solve them. Provavelmente, eu não deveria ter tido dinheiro suficiente para solucionar esses problemas. They say which one. Eles dizem qual desses. I say I want all of them. Eu digo, eu quero todos. Happiness is the same price as red bottoms. Então, a felicidade tem o mesmo preço de um low bolting. É isso que eu achei na tradução aqui. Eu não tenho certeza o que é. Deve ser algum produto, né? Então, vamos lá. My smile is beaming. Meu sorriso está radiante. My skin is gleaming. Minha pele está brilhando. The way it shines. A forma com que ela brilha. I know you've seen it. Eu sei que você já viu. I bought a crib just for the closet. Eu comprei uma casa só para o meu closet. Both his and hers. I want it, I got it. Tanto masculino quanto feminino. Eu quero e eu compro. Essas são as duas estrofes principais da música. Tem mais uma parte. Só que eu não vou traduzir tudo. Senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas a princípio é isso. Like this video. Comment below. And please subscribe or follow me on Instagram. See ya!